Beleza, vambora Vambora Deixa eu botar aquela arma da Cadê? Essa aqui pra ver se vai fazer alguma Alguma diferença Já que é uma arma Bem poderosa Cadê? Vamos, feliz Já foi Cadê? Chega mais a galera, bora Chega mais aí, mano Chega aí Bora, bora, bora Bora Eita Nossa Minha verro doido aqui, ó Pronto, vambora Vambora, gostei agora Esse robôzinho chato Vambora 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 Bora, robôzinho Bora, bora, bora Bora Bora, bora, bora Eita Vambora Você agora vai embora Bora, robôzinho chato Vambora Deixa eu ver aqui Desconfio eu Que Isso não vai ser uma boa ideia Cadê? Bora, bora, bora Nossa Esse cara vai explodir em cima de mim Brincadeira um troço desse Beleza Por enquanto tá funcionando Na apelação da lei de feces Por enquanto tá funcionando Deixa eu ver aqui Vamos pôr uma granada Boazinha Beleza Bora, 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 bora Meu banheiro que tá acabando Já vou jogar aqui, ó A granada Bora, bora, bora Vamos ver se a gente acerta a cara dele Nossa Bora, 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 bora Nossa Vamo, vamo, vamo Nossa, vambora Vambora Vamos ver se a gente acerta aqui A cara dele, a cara dele Bora, acerta a cara dele Acerta a cara dele Agora ele se retou Rapaz, esse negócio não tá causando dano nenhum, velho Vambora Deixa eu jogar mais Granada Pô, esse míssel aqui Tem que estourar ele no ar Tem que estourar ele no ar Ah, agora Granada foi embora Bora, bora Vamos ver Vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui Bora, bora Bora Vamo, vamo, vamo Gastar as... Vamo Vamo, vamo 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 que vamo Vamo que vamo Jogar aqui as granadas Vou acertar a cara dele Acerta a cara dele Nossa, vambora Nossa Agora que eu morro Sabia que eu morri Sabia Mas esse cara tá aqui perto Vai dar pra matar ele Bora Bora Bora, meu amigo Bora, meu amigo Deixa a gente conversa Jogar aqui as granadas Bora Esse cara tá difícil de matar, né Bora Vamos Agora Agora vai Agora vai Uhul Esse cara tá dando Pronto Só alegria Será que ele deixou alguma Deixa eu pegar Uma arma lendária Uma coisa assim Engraçado A arma lendária Que ele deixa cair É a Logan's Gun Que é uma arma Que não causa dano Nenhum Que você tem que atirar No chão Que é uma arma É a pistola lendária A área da Hyperion Pronto Aqui o O core O núcleo de força Deixa eu pegar esse aqui E essa arma Ela simplesmente não sai Para nada A não ser Para você Recarregar É Lança-foguetes Lança-foguetes Munição de lança-foguetes Você atira no chão Ela explode Que se você tiver Com um escudo Que absorve Bala Tipo O The Sham Em vez de ele absorver Munição de bala Normal Ele vai absorver Munição De lança-foguetes Essa arma Só serve para isso Deixa eu ver Aqui Pronto Agora vamos voltar Que o bicho Agora vai pegar Mano Agora o bicho Vai pegar Mano Beleza Vamos embora Vamos embora Vamos embora Esse povo conversa muito O povo conversa demais Aí o pessoal falando Que o Wilhelm Derrotou sozinho Os quatro Balthunters A Lilith O Brick O Mordecai E o Roland E que você foi lá E conseguiu Derrotar ele Claro que eu já falei Isso para vocês Parece que o Wilhelm Ele foi envenenado Pelo Jack Antes da luta Dessa luta Que a gente acabou de ter E a gente sabe Que o Jack Envenenou Porque o Jack Queria que o Wilhelm Morresse Ele queria que o Wilhelm Fosse derrotado Porque Por causa disso aqui Passei de nível E aí você bota o Power Core Deixa eu até botar aqui Pronto E aí quando você Botar Bom Era por isso que o Jack Queria que o Wilhelm Fosse derrotado Porque ele queria Que a gente botasse Esse núcleo de força Do Wilhelm Aqui No escudo de Santuário E o que que ia acontecer Quando ele tivesse isso Ele ia poder Hackear O sistema de defesa Da cidade E desativar Os escudos Da cidade E a Estação espacial Helios Ia poder destruir Santuário Finalmente Ser o menor trabalho Então agora Já que o plano de Jack Deu certo A gente vai precisar Consertar O Scooter já tá lá em cima E agora o bicho vai pegar Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita O bicho tá pegando Uhul Chega aqui O Scooter tá apertando Uma Dando porrada Sei lá o que ele tá fazendo Beleza A gente liga essa chave Boom Agora a gente vai ligar Essa chave Boom Explosão V Maria Nossa Só tem um pedaço Do indivíduo ali Vamos ver se tem alguma arma Vendendo Boa Não Nada de bom Vendendo Nunca tem nada De bom Vendendo Beleza Vamos ver se tem alguma arma Aqui O mundo tá acabando Mas Não tem porquê A gente não vê Se tem uma arma Beleza E aqui a gente Pega esses Regions Deixa eu ver Beleza E agora Vamos por cima Vamos por cima mesmo Vamos por cima Uhul Cadê Pronto Toma Lilith Toma sua parada Bora Não faça pose não Pegue sua parada Vai Pronto E agora Lilith Vai nos teletransportar Pronto E agora O bicho vai pegar São as melhores Serias de Borderlands E agora O cara vai botar Uma cidade Pra voar É brincadeira É brincadeira O cara vai botar Uma cidade Pra voar Engraçado Engraçado Essa ponte aqui existia Antes Eu não lembro dela não Não lembro dessa ponte aqui não Tinha essa ponte mesmo? Aí o Jack fica falando O que é que vocês tem? Que vai fazer uma diferença E a galera fala Uma siren E vambora Agora que a Lilith Teletransportou Uma cidade inteira É muito forte Vambora E agora mesmo A Angel tendo traído a gente A gente tem que confiar Na palavra dela Porque não tem mais nada O que fazer Se não sabe pra onde ir Paciência Beleza A partir daqui A gente pega o carro Vou botar Esse carro aqui Espera aí Esse aqui Que ele é o mais rápido Não vai sair na mão Com ninguém No meio do caminho Pronto Vamos pra cá Pegar Pegar pra cá Vai Pronto Cadê rapaz? Vamos Pronto Beleza Atropelar Atropelar Uhul Vambora 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 Para pra conversar Com ninguém Não Vambora E agora o negócio aqui É a agilidade A correria É adiantar o lado Vou entrar de carro mesmo Meu irmão Nada Sem conversinha mole Vambora Vambora Nossa Sai pra lá Beleza A gente pega aqui Nossa missão Ah Isso não vai ser bom Isso não vai ser bom Porque essa missão Tá dizendo que é pro nível 40 Eu tô no nível 38 Isso não vai ser divertido Mano Já tô ligado Que isso não vai ser divertido Vai ser complicado Mas Paciência Vamos pra cima A gente só vai fazer missão Agora Depois que a gente voltar Pra santuário Paciência Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Onde a gente tá Dá até pra fazer uma missão Mas Quero deixar pra depois Não Bora O Gênero Tentar matar Todo mundo Os inimigos Tão no nível 38 Pelo menos Por enquanto Sai pra lá Sai pra lá Por enquanto Não tá tão ruim Assim Nível 38 Tá de boa Nossa Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Infeliz Nossa Sai pra lá Sai pra lá Ah Meu Deus do céu Sai pra lá Ah Meu Deus Sai pra lá Vou jogar uma granada Aqui Sai correndo Esse meu Ganzer Quer volta Nossa Nossa Tem uma galera Aqui Esse jogo é uma graça Tem algum bicho Aqui que tá Dificultando minha vida É você É você É você É Agora já foi Depois de morrer 50 mil vezes Seguidas Fica difícil Isso né Ah Tudo bem Acontece 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 Não vamos Desesperar Por causa disso Não Cadê? Foi pra que lado? Lá de cá Tem algum bicho Ali que tá Desequilibrando Tem alguma coisa Acontecendo Que eu não tô vendo Tem algum inimigo Ali nas heraldesas Que Não tá facilitando Minha vida Vamos voltar Aqui por onde A gente tava Eu vou jogar Aqui uma granada Cadê? É esse infeliz Aqui Desconfio muito Que seja ele Mas também pode ser Esse infeliz Aqui Provavelmente É ele Mas vamos ver Se a gente consegue Matá-lo Não Vai Vai Não Mano Vai Vai Ah 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 Na hora que o jogo Não facilita a sua vida Fica difícil Na hora que o jogo Não facilita a sua vida Fica muito difícil Tudo bem É aquele cara mesmo Que tá Desequilibrando o jogo Beleza Deixa eu Trocar aqui Na hora que a gente cai É bom a gente ter um Lança-foguetes Já Carregado Beleza Vamos Vamos Batar esse infeliz Aqui Ele também Não vai facilitar Minha vida Tem mais alguém Aqui Com certeza Tem Nossa Bom Existe o seguinte Problema Esse infeliz Causa muito dano Pronto Ele conta Como se fosse Um chefão Praticamente Nossa O indivíduo Ainda vem Me atacar Com a arma Da Torg Pronto Beleza Vamos ver se Aparece alguma coisa Legal aqui 7-7 Uma arma Que não serve Para nada Tudo bem Ali na frente Tem uma arma Também Vamos Nossa Que lindo Que lindo Que lindo Que jogo é lindo Tem algum infeliz Aqui atrás Me perturbando Pronto Só alegria Beleza E a Angel revela Olha Eu não faço isso Porque eu quero Não trai vocês Porque eu quis Simplesmente Eu fui obrigada Vambora Eu preciso de uma arma Mais forte Do que essa Não tá legal Isso aí Deixa eu atirar Ali Atingir Algum inimigo Nossa Aí é massa Aí é massa Nossa Nem sei O que que tá rolando Mais aqui 500 300 Milhões De inimigos Alguém roubou Meu dinheiro Provavelmente Alguém roubou Meu dinheiro Vambora Para pra ficar conversando Com esse povo Não Porra Perigoso Bom Agora essa próxima área Provavelmente o bicho vai pegar Porque é nessa área Que provavelmente Vai estar o povo Com o nível 39 40 Por aí Uhul Vamos pular Meu irmão O negócio fica de conversinha mole Vambora Nossa Cadê Ah meu Deus Vambora Essa área vai ser difícil A gente sabe o que vai ser